Fala galerinha do canal, suave na nave? Estamos aqui em Cajamar, estamos fazendo essas imagens aqui da Nova Paraná, você que mora em Cajamar, estamos na avenida Tenente Marques, você quer colocar uma churrasqueira num precinho bom, acessivo, para você fazer o seu churrasquinho em casa, venha para Nova Paraná, beleza galera? O precinho aqui é fantástico, cabe no seu bolso, você vai ficar muito feliz, tem muita coisa aqui dentro que você pode estar comprando, levando para sua casa e fazendo seu churrasquinho, beleza galera? Ficam aí acompanhando o vídeo, muito obrigado e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.